Música Quando penso que na vida chegará o entrar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos irmãos e irmãs Hoje, primeira sexta-feira do mês Sagrado Coração de Jesus Filhos queridos, povo amado Nós estamos em plena o mês de Nossa Senhora O mês de Maria E hoje, o sétimo dia Sétimo nono, o cinto de Nossa Senhora Singindo-nos de oração Também, oitavo dia da novena Da mãe de todas as mães, pelas mães Quero saudar a todos Nesta primeira sexta-feira do mês Do mês mariano Com a benção da água, a benção do sal Prepare o recipiente Saúdo a você que me acompanha Pela TV, pela rádio evangelizar Evangelizar a M1060 De onde tudo começa A M1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos, Youtube O mundo inteiro Sagrado coração de Jesus Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Sagrado coração de Jesus Tende piedade de nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sagrado coração de Jesus Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Sagrado coração de Jesus Tem de piedade de nós Sagrado coração de Jesus Nós te consagramos A humanidade Que passa por uma pandemia E no Brasil Essa fase Nefasta Nefasta Esta fase De tantas mortes Sagrado coração de Jesus Nós colocamos o Brasil Nessa fase tão grande De violência De desemprego De fome Disse Jesus A seus discípulos Este é o meu mandamento Amai-vos Uns aos outros Como eu vos amei Ó Sagrado coração de Jesus Que prova de amor Que presença amorosa em nossas vidas Que presença Edificante em nossa espiritualidade Sois a prova Verdadeira do amor Entregue na cruz Derramado na cruz E já nos tendo dado A vida Ainda nos deu Seu coração Transpassado De onde saiu Sangue e água É verdade Senhor Que disseste Ninguém tem Maior amor Do que aquele Que dá a vida Pelos seus amigos Ó Sagrado coração De Jesus Nós queremos Colocar no teu coração Todos os que estão Cansados Fadigados Coração de Jesus Cure as nossas feridas Tire a solidão Do isolamento Da indiferença Sagrado coração de Jesus Nós também colocamos No dia das mães As mães As recém mães As mães com crianças As mães gestantes As mães com filhos crescidos As mães abandonadas As mães viúvas As mães idosas Sagrado coração de Jesus Receba aqueles Que estão cansados Receba aqueles Que estão abatidos Coração sagrado Na minha casa Sois o rei Senhor Na minha casa Sois verdadeiramente O proprietário O dono Sagrado coração de Jesus Ensinai-nos a amar Ensinai-nos a perdoar Então cure as feridas Que estão no interior Ressentimentos e mágoas Angústias e depressão Me dá Me dá carinho Senhor Felicidade não é ilusão Sagrado coração de Jesus Tende piedade da humanidade É verdade Senhor É verdade Senhor Que o teu coração está Envolvido em espinhos Foi assim que aparecesse A Santa Margarida Maria Alacoque Espinhos de outragem De indiferença De indiferença Teu coração Está marcado de espinhos Pelo pecado Pela desobediência Mas não abandone o teu povo Senhor Não abandone o teu rebanho Não abandone a humanidade Tende misericórdia Piedade Compaixão E você que está em casa Hoje Qual o seu pedido Ao sagrado coração de Jesus Terno Manso Humilde Sim Aprendam de mim Que sou manso E humilde de coração O que você quer pedir A este coração Peça Ajude-nos Favoreça-nos Tende piedade Misericórdia Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a vida Pelos seus amigos Ainda hoje Partilha Leitura orante E você sabe Primeira sexta-feira do mês Benção da água E do sal Prepare o recipiente Nós vamos para o intervalo Nós voltamos já Volte comigo Chame um amigo Uma amiga Voltamos já Queridos filhos Hoje é a primeira sexta-feira do mês Mas eu quero lembrar O mês É mariano E você está fazendo O seu cinto O seu cordão Sua fitinha Hoje Nós seguimos No sétimo dia Mas você sabe Que nesse mês mariano Nós celebramos Mas isso no final Nós celebramos O dia das mães Nós estamos No oitavo dia E olha Ontem Nós já tivemos E eu te pergunto Você fez adoração? A adoração Para as mães Você ama tua mãe Às vezes Ela está distante Às vezes Ela está perto Se você fez ontem Maravilha Se não fez Dedique 58 minutos De adoração Em favor Da sua mãe Está no YouTube Padre Manzotti Ontem Milhares de pessoas Acompanharam Mas Nesse tempo De pandemia Nessa distância Que estamos Das mães Faça uma hora De adoração Para sua mãe A sugestão É no YouTube Padre Manzotti Lembrando Que você Se inscreva no YouTube Você já assiste O YouTube Agora se inscreva Pedra ajuda Para alguém E depois Marque o sininho Lembrando Que hoje Primeira sexta-feira Do mês E o final de semana É para o dia das mães Quem acompanhar Domingo 8 9 11 18 Missa pelas mães E também E também Distribuição De Eucaristia Para Curitiba Região Metropolitana Aqui no santuário Atrás da igreja De carro A pé E todos que passarem Vão receber um mimo Da mãe de Guadalupe Isso mesmo Um mimo Todos que passarem Para as mães Que vierem E para os filhos Levarem para as mães Um mimo De Nossa Senhora Com uma fitinha Das Santas Chagas Tanto do santuário Quanto uma oferta Um mimo Da obra evangelizar É preciso Muito bonito Por sinal Então Domingo Dia das Mães Temos A oportunidade De comunhão Escute Esse testemunho Sua bênção Padre Reginaldo Meu nome é Soraya Moro em Pinhais Padre São tantos os testemunhos Eu sou sócia Desde que o senhor Começou São tantos os testemunhos Que eu levaria o dia Falando Durante esses 16 anos Mas o maior É a cura da fibromialgia Padre Eu sofri 12 anos E graças A quinta eucarística A quinta de louvor Aos primeiros Cerco de Jericó No primeiro dia Eu falei que no último dia Eu estaria de joelhos Porque eu estava de cama E no último dia Eu estava de joelhos Orando E agradecendo Padre É só bênção Sobre bênção Graça Alcançada Graça testemunhada Toca o sino Sacristão A cura da fibromialgia E acreditem E creem em Jesus Porque ele cura Obrigada Padre Oro pelo senhor Todos os dias Louvado seja Deus Soraia Pinhais Onde fui paroco Por 5 anos Com grande saudade E carinho Pela cura da fibromialgia Nas quintas eucarísticas E veja o que ela disse Creio em Jesus Jesus cura Pinhais Região Metropolitana Tem no sinal da TV Evangelizar Canal 16 Sacristão Net 13 Rádio Evangelizar AM 1060 1430 99.5 Clube 105.5 E olha O Soraya Não sei se você fez ontem Mas Pelo amor De mãe Amor As mães Faça uma hora De adoração Está lá Eu estou olhando aqui E está já no Youtube Adoração com o Santíssimo Dê de presente Para sua mãe E se já fez Faz uma vez Se fez 58 minutos Faz mais uma hora Para sua mãe Em adoração Dê de presente isso Oração para sua mãe Para as nossas mães Vivas ou falecidas Elaine Bom dia Padre Que a paz do Senhor Esteja com você Elaine Amém Você fala de onde? Eu falo de Dracena Interior Interior de São Paulo Dracena Interior de São Paulo Seja bem-vinda Como que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo E pela rádio 87.9 E pela rádio Evangelizar Eita Uma fartura Deus abençoe Me abraço A FM Dracena 87 FM Pois não Elaine Eu quero deixar Padre O meu testemunho Tá Da minha cura E libertação Da Síndrome do Pânico Oh Deus Que fazia dois anos e meio Que eu vinha lutando Para vencer essa doença E com o joelho dobrado Rezando o terço Novena Eu consegui alcançar Essa graça Amém Então Então eu queria deixar Esse testemunho E também falar Para as pessoas Que têm essa doença Para se apegar A Jesus da Santa Chagas Que o milagre Acontece Eu estou muito feliz Amém Porque eu tive várias recaídas Mas com a fé E a oração Eu venci Padre Louvado seja Deus Elaine Então fica aí O seu testemunho E que se apegue A Jesus Deus das Santa Chagas Aproveito para dizer A devoção do terço Da Capelinha da Capelinha Da Capelinha das Santa Chagas Não é verdade? É verdade Elaine Padre Eu queria pedir uma oração Que eu quero ser mãe novamente Eu tenho uma filha de quatro anos E o meu sonho E o meu sonho é ser mãe novamente E poder dar um irmãozinho Ou uma irmãzinha para ela Só que o meu esposo Não aceita uma nova gravidez Ele fala que não tem condições financeiras De ter uma nova gravidez Mas eu creio em Jesus das Santa Chagas Santa Rita Que o milagre pode acontecer Verdade Vamos rezar sim filha É muito louvável A sua decisão De dar um irmão Como é importante Ter um irmão Isso é muito educativo É muito pedagógico É um ato de amor Para com um filho Dar um irmão Mas nós vamos rezar Para o seu esposo E que a situação financeira melhore E do jeito que está É possível Não é verdade? Sim É verdade Padre Elaine Como que se manifestava A síndrome do pânico Na sua vida? Foi assim Padre Eu comecei Comecei a sentir Um formigamento Na minha cabeça Sabe quando você Sente um formigamento No braço Ou no corpo Ou era na cabeça Eu sinto na perna Que a coluna A coluna começa a reclamar E formiga a perna Eu sei como é E aí formigava muito Minha cabeça Era dia Era tarde Era noite Formigando a minha cabeça E às vezes Vinha para as mãos Para o braço também E aí aconteceu até De eu apresentar Ataque cardia Meu Deus Eu tive três Três Ataque cardia Bem forte O batimento Foi a cento e oitenta e seis Batimentos Isso é verdade E aí tive que ter O pronto-socorro Para reverter Essas batidas Mas E eu senti assim Muito medo De morrer Medo de deixar Minha filha Meu esposo Eu tinha medo De tudo Medo de perder Os meus pais Medo de ficar doente Era Era um pensamento Ruim Era uma soma De coisas Eram muitos Os elementos Que caracterizavam Essa síndrome Do pânico Mas louvado Seja Deus Porque você dizendo Na fé Eu superei Tive recaídas Mas Superei Não é isso Isso mesmo Olha O Deus Que já te deu Uma vitória Te dará outra E você vai ligar Ah Eu creio Meu grande abraço Elaine Esse testemunho Quero falar Toca o sino Sacristão Graça alcançada Graça testemunhada Parabéns pelo dia das mães Deus abençoe Elaine de Dracena São Paulo Acompanha pelos aplicativos Rádio 87 FM de Dracena Ricardo Alexandre Dom Antônio Luiz Cipollin De Marília Queridos filhos e filhas Escute esse testemunho Dá tempo Sacristão Adilhas Olha lá Olha lá Ele retornou o crescimento dele Surpreendendo até O próprio médico Amém Graça alcançada Graça testemunhada É proclamada Amém Deus abençoe Eu vou pro intervalo Eu volto com a leitura Orante do Salmo Voltamos já Dia das mães Dia das mães está aí E que tal você presenteá-las Com o livro A Nova Batalha Ela vai gostar Tanto para a leitura Tanto para a leitura pessoal Tanto porque a partir de quinta-feira que vem Nós vamos fazer a batalha As cinco armas Perdão As nove armas Que o Senhor nos dá Por intercessão de São Bento Está aqui marcando São Bento O sinal da medalha Dê de presente para a sua mãe Você encontra em todas as livrarias do Brasil Claro, você pode adquirir através do evangelizarapreciso.com.br Barra loja Você encontra na loja física de Fortaleza Na loja física de Curitiba Mas nas livrarias do Brasil inteiro Já estão abastecidas Você tem lá o livro A Nova Batalha Dê de presente para a sua mãe Hoje é sexta-feira Dá tempo Amanhã Apresentei sua mãe Envie para ela Ou Se você não a vê-la Você pode Adquirir Pelos sites Que são inúmeras As lojas virtuais E caminhar para a sua mãe Ela vai gostar muito Ela vai usar muito A Nova Batalha Filhos queridos É com grande alegria Dentro da nossa proposta Da live Que foi Compromisso de amor As imagens Que você está vendo São imagens emocionantes De hoje Recente Que foi a entrega Que aconteceu Na paróquia Nossa Senhora do Rosário Cruzeiro do Sul No Acre Estas são as imagens Lá nós temos a parceria Com a rádio Verdes Florestas FM 95.7 Olha O número de pessoas Que estão na frente Da igreja Foram receber Obrigado pelas palavras Pela obra Padre Pedro de Lima Da Costa E também a radialista Que fez essas imagens Me tocaram muito Porque eles tiveram Uma enchente Recentemente Uma enchente Que deixou milhares E milhares De desabrigados E estes alimentos Atenderam Essas pessoas E outras Que estão passando Por necessidade Eles foram Muito castigados Pela pandemia Por problemas Financeiros Mas também Com essa enchente Portanto Foi Na paróquia Nossa Senhora do Rosário Cruzeiro do Sul No Acre E também Como eu disse Caicó Rio Grande do Norte São Francisco de Assis E hoje A ação social Irá receber Cinco toneladas De alimento Portanto Você faz parte Desta caridade Que foi dispensada Deus seja louvado Quem tem fome Tem pressa Daí pão A quem tem fome E fome De justiça A quem tem pão Escute esse testemunho Da leitura Orante Aqui quem fala Feliz De Recife Eu quero deixar Meu testemunho Do Salmo Cinquenta e cinco Justamente O que eu estou passando Pouve a minha oração Oh Deus Olha aí Não deixe de atender O meu pedido Escuta-me Responde-me As minhas feições De me deixar Desgastado Eu treino Quando ouço As meaças Dos meus inimigos E a perseguição Dos maus Me esmaga Ele faz Com que desgraças Caia sobre mim Estão com raiva De mim Isso Justamente Justamente O que eu estou passando Imagina Que Deus me abençoe Com certeza Deus abençoe Querida filha de Deus Serene Lá da nossa querida Recife Pernambuco Lá pode acompanhar Pela TV Evangelizar Canal 47.1 Olinda Recife E pela Rádio Recife FM 87.5 E um grande abraço A Dom Fernando Saborido Salmo 66 Continuando A partir do Versículo 7 Você lembra Qual era a deixa? Louvor Gratidão A Deus Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Salmo 66 Você gosta da palavra de Deus? Está gostando da leitura orante? Ligue 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 66 Versículo 7 Pelo seu poder Ele governa Para sempre E seus olhos Vigiam as nações Que ninguém se revolte Contra Deus Escutou? Olha um conselho Que eu digo Eu falo muito isso No Nova Batalha Devido ao luto As mortes Que a gente se revolta Sim Mas Há uma revolta De pensar Gente Que só ontem Duas mil E poucas pessoas Morreram Não é revoltante Não é revoltante Ver fome Miséria Essas coisas Mas se revoltar Contra os homens Se revoltar Contra injustiça social Mas Não contra Deus Está aqui Está aqui ó Um versículo Importantíssimo Que ninguém Se revolte Contra Deus Você escutou? Essa palavra É muito atual Padre Vai pra frente Não Não Eu estou vendo Muita gente Revoltada Com Deus Culpando a Deus Ninguém se revolte Contra Deus Que todas as nações Louvem o nosso Deus Que cantem hinos De louvor Em voz alta Ele nos tem mantido Vivos E não nos tem Deixado Cair Ele Nos mantém Vivos E não nos tem Deixado Cair Miserere Sacristão Oh rapaz Você me arrepiou Agora Porque é isso O Senhor É que não Nos deixa cair Ó Deus Tu nos Puseste A prova Sim Deus nos coloca A prova Mas ele Não nos prova Mais do que Podemos aguentar Como a prata É provada Pelo fogo Assim nos provaste Assim nos provaste Eu vou repetir O Senhor Nos prova Mas o Senhor Não nos castiga O Senhor Nos prova Mas o Senhor Não judia Não O Senhor Não judia Ele nos prova Como a prata É provada No fogo Deixaste Que os nossos Inimigos Nos pisaram É uma provação Passamos Pelo fogo E pela água Mas agora Nos trouxeste Para um lugar Seguro Levantarei A tua casa Os sacrifícios Que devem ser Completamente Queimados E te darei O que te prometi Todos vocês Que temem A Deus Venham Escutem E eu contarei O que ele tem Feito por mim Você tem consciência Do que Deus Já fez Por mim Por você O que Deus Já fez Por nós Não se revolte Contra Deus Veja o que Deus Já fez E se o mal Nos vem O mal Nunca Parte De Deus Põe isso Na tua cabeça E tenha isso Para ajudar As pessoas Que às vezes Estão revoltadas Contra Deus Eu gritei Pedindo ajuda Versículo 17 Então o louvei Com hinos Mas se eu tivesse Guardado Maus pensamentos No coração O Senhor Não teria Me ouvido Ora Veja aqui Se eu tivesse Guardado Maus pensamentos No coração O Senhor Não teria Me ouvido Porém Deus De fato Me ouviu E respondeu Minha oração Eu volto Com esse trechinho Depois do intervalo Filhos Filhas Hoje No dia do sagrado Coração de Jesus Primeira sexta-feira Do mês O versículo 17 Me permita Eu ler Com você Acolha no teu coração Eu gritei Pedindo ajuda Então Então louvei Com hinos Escuta isso aqui Filho No teu coração Abra tua mente Presta atenção Larga o WhatsApp Zap Larga essa panela Se eu Tivesse Guardado Maus Pensamentos No coração O Senhor Não teria Me ouvido Se guardarmos Se guardarmos Maus pensamentos No coração Se torna um obstáculo Para que Deus nos ouça Maldade no coração É um obstáculo Para que Deus nos ouça Porém Deus De fato Me ouviu E respondeu Minha oração Eu louvo a Deus Porque Ele não deixou De ouvir A minha oração E nunca Negou O seu amor Você lembra Daquele fato Que nosso Senhor Disse Que alguém Se pôs a rezar E ficou Se gabando Mas eu sou isso Eu faço aquilo Olha aquele Que está lá no fundo Que não faz nada Se eu Tivesse Guardado Maus pensamentos No coração O Senhor Não teria Me ouvido E termino Eu Louvo a Deus Porque Ele Não deixou De me ouvir De ouvir A minha oração E nunca 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 me negou O seu Amor Amém Obrigado Senhor Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus nunca Nega O seu amor Obrigado Senhor Aroiusa Fala incerto o seu nome? Isso Seja bem vinda Querida Obrigada Padre Você fala de onde? Presidente Médici Rondônia Minha saudação A todo o povo de Rondônia E a Presidente Médici Como que você me acompanha? Eu acompanho pelo rádio E também pela TV Opa É verdade Em Presidente Médici Nós temos a TV evangelizar Não aberto Não é parabólica Perdão Parabólica Parabólica digital Todo o Brasil Mas meu abraço A Rádio Tropical FM 92.7 Diga lá filha Então Padre Estou ligando para pedir oração Para o meu filho Davi Que está com 12 dias de vida hoje E ele nasceu Peraí que eu me atrasei aqui no escrever Presidente Médici Rondônia O seu filho o que? Davi Ele está com 12 dias de nascido hoje Ele nasceu prematuro e extremo Com 6 meses e 2 semanas De gestação Aí ele se encontra no momento Na UTI Neonatal Do Hospital São Lucas Em Ouro Preto Onde eu também me encontro Que eu tive que vir para cá Para tirar leite Para dar para ele Então você está em Ouro Preto agora? Isso No momento estou em Ouro Preto E você está no hospital? Você está falando do hospital? Não Estou na casa de uns amigos Que me acolheram Porque eu não posso ficar no hospital Por conta do Covid Filha Mas que providência você conseguir falar Porque eu peço todos os intercessores Que estão me acompanhando Anote ali Oriusa E reza pelo Davi Que está prematuro 12 dias No hospital Isso Isso E aí o estado dele se agravou De ontem para hoje Devido a complicação nos rins dele Que não está filtrando direito Está muito inchado Mudaram até a posição dele no leito De bruços agora E ele está entubado Ele respira por ajuda de aparelhos Sim Então eu peço oração Para Deus Que se for para ele ser meu Que ele vai ser Sim E se não Deus sabe o que faz Mas vamos pedir a Deus Mas eu estou sofrendo muito Vamos rezar por ele Vamos rezar por você Pedindo a Deus Que ele se recupere Pedindo a você Que Deus Que você tenha serenidade Força para enfrentar esse momento Está bom? Sim E pela família que te acolhe também Que é um gesto de hospitalidade nobre Meu esposo Meu outro filho também De sete anos Que está aqui comigo Me apoiando muito Como é o nome do seu outro filho? É Igor E do seu marido? Edson Tá bom Repita comigo Jesus das Santas Chagas Jesus das Santas Chagas Eu te entrego, Davi Eu te entrego, Davi Coloque, Senhor Coloque, Senhor Ele nas tuas Santas Chagas Ele nas tuas Santas Chagas Seja feita a tua vontade Seja feita a tua vontade Nossa Senhora Nossa Senhora Termine Termine De gerar esta criança De gerar esta criança Amém Amém Que Deus abençoe Aroioza De Presidente Médici Rondônia Está em Ouro Preto Rádio Tropical FM 92.7 Licomédio E Dom Robert Hans De Giparaná Queridos filhos e filhas Pode continuar essa música mesmo Sacristão Porque agora Eu quero falar Você que é associado Muito obrigado Obrigado Você já fez A sua doação extra Na campanha Nas Santas Chagas Nós estamos na segunda etapa O QR Code está aí Direcione O seu celular E faça Põe o QR Code ali, meu filho Isto Faça Direcione A câmera E coloque Lembrando que nós estamos Na segunda etapa A segunda etapa Tem uma imagem Da chaga de Jesus Faz um foco ali Que para mim Significa muito mais É a chaga Da mão esquerda Mansidão Mansidão e remédio no coração Por isso Que tal você fazer a contribuição Da segunda etapa Da campanha Das Santas Chagas No final Iremos mandar Para todos os colaboradores Esta linda estampa Até demorou Porque Enquanto não apresentaram Algo que meu coração Se aquietava Que era o que eu tinha pensado Desde o final do ano Não sosseguei Esta É a estampa Que você vai receber Como mimo E O objetivo É você Intronizá-la Na sua casa Você vai colocar a moldura A seu gosto Segundo a sua possibilidade E nós vamos ter o dia Da intronização Mas agora O que eu te peço De todo o coração Faça a doação Da chaga Da mão esquerda A mansidão É remédio E paz Para o coração Você quer um remédio? É a chaga Da mão esquerda Muito obrigado É bem isso Que diz a campanha A mansidão É remédio E paz Para o coração Faça a sua doação Escute esse testemunho Dia 28 de dezembro De 2020 Minha esposa Foi internada Com covid Ela tinha tido nenê A nenê estava Com oito dias Quando ela internou Ela foi entubada Minha nenê ficou em casa E dia 19 de janeiro Ela teve alta Aí comecei A assistir a novena Do senhor da Santa Chaga E pedi Que derramasse Uma gota Do seu sangue Que ela seria curada E graças a Deus Ela com 90% Do seu pulmão Tomado Hoje ela está em casa E cuidando Da filha dela E a nenê hoje Está com quatro meses E meio E graça Recebida Graça testemunhada Agradeço muito a Deus E a fé Pegando a senhora aí E graças a Deus Agora a gente conseguiu Alcançar a graça E hoje ela está em casa Curada E levando a vida Para a gente Cuidando da nenê Que bom filho Aí ó Os homens participando Pegou o telefone Testemunhou a graça Meu grande abraço Filho de Deus Pela graça recebida Da cura da Covid Pelas Santas Chagas De Jesus Não é por acaso Que está sempre Em nossos lábios Em nosso coração Senhor Jesus Das Santas Chagas Livrai-nos De sermos contaminados Mas se o formos Que sejamos curados Eu vou para o intervalo E eu volto Ei Recipiente com água E o sal Primeira sexta-feira do mês E eu volto já Queridos filhos e filhas Hoje é aniversário Da Maria Que trabalha comigo Na Casa Paroquial Há 16 anos Deus abençoe Deus abençoe Filhos queridos Final de semana De muita oração Quero lembrar Olha Faça uma hora De oração Para sua mãe Está disponível No Youtube Faça uma hora De oração Hoje Dia do Sagrado Coração de Jesus Temos missa Final de semana 9 8 9 11 18 Com distribuição De Eucaristia No Santuário Filhos queridos Vamos direto Porque já está aqui Comigo O sal E a água Para ser abençoada Você já pegou? Mãe de todas as mães Pede a mãe Que o filho atende Sétimo dia Senhor Jesus das Santas Chagas Nós te louvamos E bendizemos Pelo teu ato De amor De nos ter dado A tua mãe Como nossa mãe A ela agora Recorremos com confiança Filial Pedindo Nossa Senhora Nos seus mais variados Títulos Intercede Por nós Ajuda-nos A ser mais fortes Que nossas fragilidades Atravessar este período De pandemia Com fé E esperança Mãe Aos doentes Concede saúde Aos aflitos O consolo Afugenta Os tormentos E males Que afligem Nossas famílias E nossa sociedade Ilumina a mãe Nossos governantes Nas decisões Sobre saúde E economia Protege Os trabalhadores E socorra Os que passam Dificuldades financeiras Nossa Senhora Esperamos Confiantes A tua proteção A teu exemplo Nos singimos Diariamente Pela oração Com teu auxílio Clamamos A intervenção Do teu filho Nosso Senhor Das santas chagas Para nos libertar Desta pandemia E de outros males Guarda-nos Com os olhos De mãe E conduze-nos Ao novo Pentecostes Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O sétimo nó No cinto De nossa Senhora Singindo-nos Da oração Como fez Maria Pede a mãe Assim que o filho Atende Nossa Senhora Rogai por nós Oitavo dia Senhor Jesus Que experimentaste A alegria E o conforto De ter uma mãe Aqui na terra E no momento Da cruz Nola deu Por mãe Obrigado Senhor Clamamos A tua mãe Neste momento Para que abençoe A todas as mães Nossa Senhora Mãe de todas as mães Nós queremos oferecer As nossas mães E consagrá-las Com isso Por isso Recebas Ao teu manto materno Diga o nome Da tua mãe Que as mães Biológicas Uma vez Tendo gerado Para a vida Se empenham Para gerar Para a graça Que a mãe Do coração Possam compreender E aceitar E educar Os filhos Na fé de Deus E da igreja Pedimos também Mãe Pelas mulheres Que desejam A gravidez E o dom Da maternidade Dá-nos a graça Do dom Da vida Nossa Senhora Mãe de todas as mães Fazei com que as mães A tomem como exemplo De dedicação Amor Zelo Na educação Dos filhos Nossa Senhora Mãe de todas as mães Abençoai E santificai As mães Aqui na terra Trazendo saúde Paz Serenidade Na tribulação Discernimento Nos ensinamentos E testemunho De fé Nossa Senhora Mãe De todas as mães Por aquelas Que já partiram Pedimos por meio Do teu filho Por elas Dá-lhes Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua As ilumine Descanse em paz Amém Pelas falecidas Diga o nome Da sua mãe Da sua avó Materna Paterna Dá-lhes Senhor O descanso Eterno E a luz Perpétua As ilumine Descanse em paz Amém Romãe de todas as mães Certos da tua intercessão Queremos também pedir Para nossa salvação Fazem os discípulos Do teu filho Jesus Nossa Senhora Mãe De todas as mães Rogai por nós Nossa Senhora Mãe De todas as mães Rogai Por nós Sagrado coração De Jesus Eu te consagro Todo mês De maio Nesta primeira Sexta-feira Do mês Eu consagro A minha família Sagrado coração De Jesus O Papa Francisco Os nossos governantes O mundo inteiro Sagrado coração De Jesus Nós te consagramos O mundo Nesta pandemia E nessa violência Sagrado coração De Jesus Eu te consagro A minha casa Levanta tua mão Direita Coloque na porta De entrada Teu arcanjo Miguel Gabriel Rafael Na entrada Na saída Que não entre o mal Que não entre a mentira Que não entre a discórdia Que não entre a violência Que não entre a bala perdida Abençoai Senhor A minha casa Passe pela sala Passe pelo quarto Do casal Dos filhos Na dispensa Que não falte O pão de cada dia Mas que também Nos abramos A partilha Abençoai Todo quintal Abençoai Senhor Esta água Pela efusão Do Espírito Santo Abençoai Senhor Essa água Que será tomada Aspergida Abençoai Senhor Este sal Deixa eu usar a fórmula Deus de bondade Abençoai o sal Que mandastes O profeta Eliseu Lançar água Para torná-la fecunda Fazai ó Deus Que por toda a parte Onde a mistura Deste sal E desta água For aspergido Seja afastado Todo ataque do inimigo E guarde-nos Constantemente A presença Do Espírito Santo Por Cristo Senhor Nosso Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai A todos os enfermos O Pai Filho Espírito Santo Amém Agora beba da água Depois misture o sal E faça aspersão Não só na casa Em todo quintal Evangelizar é preciso As imagens E a música sugere Uma hora de oração Pela sua mãe Nossa mãe Evangelizar é preciso E o que ele enquive Ou seja, Legenda por Sônia Ruberti